Música Dó, 650 da Embraque, modificado por mim Este transito, este amplificador já fez muitas modificações Desde quando vem criado nos anos 60 O da lita original dele é um superfície. O da lita original dele é um superfície. O da lita original é 50 watts, agora é 80, com 4 volts. Vá um pouco. 20 segundos. Atenção da alimentação dele. Esse foi o hidrato em 150 modificados que eu vi. Tô show de bola. Ah, não tá montado na placa ainda porque é um projeto experimental. Depois eu vou colocar minha placa direitinho. E depois de época, a avaliação em ponte. E o transformador foi enrolado por mim mesmo. Olha como é que tá, esquisito. Tchau, tchau, tchau.